O Centro de Música Naomi Schemer organizou o show de rua com o duo de violinos de Nayane Cunha e Karina Bajon na Praça Carmel da Hebraica. Confira! Com uma mistura das músicas erudita, brasileira e folk, as violinistas Nayane Cunha e Karina Bajon se apresentaram no show de rua. As jovens mostraram o quanto o violino é um instrumento versátil, mas que requer dedicação e treino. Essa foi a nossa terceira oportunidade de tocar aqui no show de rua e a gente resolveu trazer um repertório bem diversificado para agradar todos os públicos e justamente pensando nisso, que é uma coisa bem leve para o pessoal que estiver passando assistir e voltar. A gente tentou colocar várias possibilidades do que o violino pode fazer, que não é só preso à música erudita. Também para estimular as pessoas a conhecerem o instrumento, tentarem aprender, porque é um instrumento muito legal, muito versátil de trabalhar. Os sócios da Hebraica tiveram a oportunidade de apreciar o duo de violinos em plena Praça Carmel e conhecer um pouco mais sobre o instrumento. Eu acho um privilégio, né? São duas ótimas violinistas, né? E acho que você vem ao clube e se depara assim com uma apresentação, eu acho que é uma... enfim, eu acho muito rico. Ainda bem quem estava aqui e aproveitou. O Centro de Música Naomi Schemer está aberto para todas as idades e possui diversidade de instrumentos. Para mais informações, ligue para o telefone 3818-8824.